Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Andrea Dias do canal de ideia e olha que cenário lindo aqui atrás de mim, essas flores estou num ambiente totalmente diferente que eu estou acostumada a gravar para vocês porque eu estou aqui em Gramado, Rio Grande do Sul uma cidade linda pessoal, encantadora que eu tinha muito desejo de conhecer, mas vim numa data muito especial que é o aniversário da minha mãe de 80 anos venho eu, meus irmãos, comemorar essa data aqui e vim mostrar para vocês o que eu vou passar aqui no canal hoje o vídeo de hoje vai ser assim, latinhas maravilhosas que eu já fiz aqui no canal vai ser um compilado de ideias para vocês colocarem a mão na massa então espero muito que vocês gostem, se inspirem a fazer aí na casa de vocês essas ideias que vão vir aqui nesse vídeo de hoje e pessoal, não deixe de se inscrever no canal é muito importante que você se inscreva e ative o sininho do YouTube e te informar que tem vídeo novo toda semana no canal não deixe de fazer isso porque é muito importante também para o crescimento do canal, tá bom? espero muito que vocês gostem das ideias de hoje e deixe seu comentário se você gostou dessas ideias que eu vou trazer aqui para vocês que já tem no canal mas dessa vez eu vou fazer um vídeo com uma apanhada de várias latinhas que eu já fiz aqui no canal, tá bom? beijo, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto